E eu já vou direto pra notícia porque tem muita coisa pra mostrar ainda hoje, então eu peço que você fique aí, tá bom? Olha essa, imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o carro foi furtado em Varginha, no bairro Centenário. É aquele caso, é aquele caso que eu chamei no bloco anterior, né? Tá aí as imagens, ó, o carro da motorista de aplicativo. É, olha só, o homem ele chega, ele abre a porta, ó lá, e em menos de um minuto ele sai com o carro. Ele fica ali um tempo, ele segura com as duas mãos o volante, ele mexe no boné, parece, ele vê como é que o carro funciona. Como eu disse lá atrás, ele parece que pensa se vai cometer ou não o crime, mas aí ele acaba cometendo. Você vai ver, daqui a pouco ele vai ligar o carro e vai sair, vai levar embora. A vítima é motorista de aplicativo e ainda tem esperança de recuperar esse veículo que foi levado pelo ladrão. Se Deus quiser, ela vai recuperar. Olha lá, olha ele saindo com o carro, ó. Vamos ver a reportagem completa, balança. O relógio da câmera de segurança marca mais de oito horas da noite. Um homem se aproxima e provavelmente com uma chave micha, abre a porta do carro. O suspeito ocupa o banco do motorista, acende uma luz interna e depois o farol do veículo. Ele parece ter alguma dificuldade para ligar o carro, mas sai do local 40 segundos depois. Esse é o flagrante de um furto em Varginha, no sul de Minas Gerais. O carro é da Kelly, motorista de aplicativo, que saiu de casa e voltou cerca de três horas mais tarde. Fui ao shopping com meu filho e tinha deixado meu carro do lado de fora porque estava chovendo muito. Quando eu voltei em casa, esse carro já não estava mais parado onde eu tinha deixado. Eu liguei para a polícia, perguntei se tinha acontecido alguma intercorrência naquele momento ali. Ele falou que não. Eu falei, então, eu acho que meu veículo foi roubado. E fui para as câmaras para poder ver. Aí, quando eu cheguei na câmera, tinha realmente sido roubado. Era por volta de mais ou menos entre oito e oito e meia da noite. E eu, quando cheguei em casa, já era umas onze horas da noite. Ainda segundo a Kelly, em setembro desse ano, ela sofreu um acidente com esse carro e o veículo teve que ir para uma oficina. Ela trabalhou bastante, juntou dinheiro e, recentemente, conseguiu pegar o carro de volta. Durante esse período, para não ficar sem trabalhar, a Kelly alugou um carro. E agora, com o furto do carro que havia acabado de voltar da oficina, ela vai ter que prorrogar esse aluguel. O carro tem seguro e ela espera recuperar o veículo. Mas, mesmo que isso aconteça, a sensação é muito ruim. Desprotegido. Desprotegido. É essa sensação que, em todo momento, que você está onde você está... Tudo bem que o meu trabalho já é assim, né? Cheio de medo, cheio de complicações, até porque eu trabalho na madrugada também. Então, realmente, você fica desprotegido por completo. É uma sensação horrível. A gente fez contato com a polícia para tentar saber se já houve alguma denúncia, se já tem alguma pista, se o pessoal está aí empenhado em encontrar o carro. Mas nós não tivemos retorno. Dia 31 de dezembro é meio complicado, né? Mas a gente espera que o carro apareça, né? Porque, por mais que ela tenha seguro, é um transtorno danado para conseguir. E aí, o seguro vai pagar o valor da tabela. Ela pode ser que não consiga um carro igual. Ela já está acostumada a trabalhar nesse veículo. Tomara que seja encontrado. Geralmente, o criminoso, ele furta ou para levar para um receptador que vai desmanchar ou para cometer algum outro tipo de crime. Aí, comete o crime e abandona o carro por aí. Então, as imagens estão na tela. Se você aqui de Varginha, da região, viu esse veículo em algum local ou reconheceu esse suspeito, porque a gente tem que embaçar o rosto para mostrar, mas muita gente já assiste aí, já sabe que o cidadão faz esse tipo de coisa, já identifica. Então, não deixe de informar a polícia, não. Pode ligar no 190, pode ligar no 181. Você não precisa se identificar. O seu sigilo é garantido. Você só vai ajudar uma pessoa que está desesperada por conta do equipamento de trabalho dela e também uma sociedade que já não aguenta mais tantos crimes desse tipo, né?